Hoje em dia tem que ter muita qualificação, mas também eles pedem experiência. E aqui dentro do curso tu tem a oportunidade de ter experiência também. Então tu já sai com o diploma e com a experiência junto. Quando uma mulher ingressa em uma instituição de ensino, ela está conquistando mais do que conhecimento e qualificação. Ela está conquistando a sua independência. Com a criação da Rede Lilás, diversos serviços públicos são articulados para atenderem as necessidades femininas. A Fabiane é um exemplo de mulher que com o estudo conquistou a própria autonomia. Esse curso é fundamental. Eu nunca tinha visto de nenhum lugar dar um curso gratuito, um curso técnico gratuito numa instituição como o Senai. Porque é uma instituição conhecida por todo lugar. Aqui a gente aprende vários assuntos, a gente vê na realidade como é e a gente tem mais oportunidades. Quem é dedicado, se esforça, tem muitas chances. Eu fui indicada pelo meu professor para trabalhar numa empresa. Outra colega minha também foi. Uma coisa vai levando a outra. A Secretaria de Política para Mulheres promove, por meio da Rede Lilás, vagas para mulheres nos cursos profissionalizantes do Pronatec, por exemplo. Hoje em dia a mulher ocupou muito espaço na sociedade. Ela está em todos os lugares, em diferentes empregos. Então a mulher sai daqui já encaminhada mesmo, porque ela já tem a noção de tudo no mercado de trabalho. A porta de entrada da rede é o telefone Lilás, que auxilia nos casos de violência doméstica e orienta para os serviços de atenção à mulher, garantindo direitos e oportunidades para uma vida mais digna. Fiz o curso, estou quase concluindo, consegui o emprego, agora eu tenho o meu dinheiro, não dependo de ninguém. E é o que as mulheres devem fazer. Então elas têm que ir atrás, procurar e se qualificar, porque vai ser bom para elas e para o futuro delas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí